... ... Eu vou entrar... ... ... ... ... ... ... o que é isso? negativo o dia o que é isso? 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 levanta o que é isso? isso é tranquilo e jovem tá gravando? não meu amigo quando eu gravar eu começo te aviso zueira, ele tá gravando isso não é? o que é isso? 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 tudo, tudo o cara quase o nick do cara o cara o cara silica o cara o cara o cara o cara o cara O que é que é que é que é que é de AK? Tá correndo, mano? Ixi, Maria, deu chabu, hein? Tá melhor. Arruma essa alerta aí, loucos, ó. Mala, tá aberta, tá bom? Nossa esquerda Tem no bomb lá, Mag Ganhou Ganhou, ganhou, ganhou Boa Mas quem tipo Tava atrás de mil ficou com medo Que eu lutei 100 gols Quero, quero, quero Quero, quero Quero, quero Fala para nada Não, não fumo, não fumo Não, não fumo, não fumo Zete, zete, zete Stop Ele é ruim Peraí, peraí Fala Sim Fala Fala O que é isso? O que é isso? Já matei Já matei O que é isso? Morto Mãe 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 Cara, só olha o fundo se rushar aí Ah, só olha o que tava no meio velho Tem um drop aqui We will defeat the batteries Flashback Sim, sim Tem dois Cuidado Lindo moleque Vai, vira B aqui Calma filho, tem radar não Amarelo, planta por favor, planta aí amarelo por favor, vou avançar aqui Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, cala a boca Escuro Cara, eu tô usando um fone muito vagabundo Parece o da sua mãe, o Ocenai Que ela pira aí Ah, ficou surdo, já tá rolando na orelha Nossa, só o C4 onde tá Tá rolando É, tá rolando Deve tá rolando esse cara Deve tá rolando esse cara Flowing fire, throwing fire Flashback Ah, falei Eu fiz, eu fiz 05 cara Ta rolando Onde é o Draco? WP no ar Semasa des determinar a Ele toma as Moacen Em uma solução Onde é a sono? Por favor Buraco, buraco, buraco Um batido Eu tenho um batido Eu vou declarar um batido Estou sim tendo Um batido está no meu batido Eu acho que estamos no meu batido Isso está mal Nossa Calha você, Larão Toma aqui, toma aqui Toma aqui, Larão Aqui atrás, aqui atrás Não, Felipe, não travou aí não, né? Lá estava tudo fazendo Eu quero o Frag Pra que mano? Quero o Frag Pronto Pronto O cara chorando Ah? O xerife Base CT, base CT O xerife 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 Frag O xerife O xerife O xerife Já kadın ably Ó Seguindo Não pegue Claro que não Vamos ir Não tem nada Eles estão conseguindo Não fica por causa daряda Ai, não trava, não trava Costa a varanda, costa a varanda Costa a varanda Costa a varanda, vem a varanda, vem a varanda, vem a varanda aqui Vem aqui filho, amarelo Está entrando na frente essa minhada, vou mangar uma Come, 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 come Banguei, vai, vai, vai Está entrando no fundo? Está entrando no fundo? Do fundo To fundo Tomei 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 Magnera e Rita dos T2 Só sabe pra jogar isso Como é que é? Só joga a Dust2 e ato Fazer o que? Bota o inferno ali depois Ah, foi carregado na frente do cara Meio, meia esquina no verde, cachorro verde É os dois meio, eu acho Passando varanda, passando varanda Passando varanda, passando varanda Varanda psicodéria Os dois, os dois varanda Base CT comeu um, morreu, morreu Tá varanda, passando varanda Fundo, 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 fundo Eita Batalha dos bots Eita Pode ser já Puta merda, que bala velho Eita Eu não entendi isso nem você, que tem a ver Aqui é no Reeves Mas, não tem o que é? Não está na frente do nada Tem que chegar lá agora Tô com o que é? Será que dá pra ver agora? Pou a ver, velho O psicodélico tava fumando crack mesmo, olha o frag do moleque. Tem fundo. Ah, vai Bolts. Quantos B, quantos B? Vamos rapazada, é B né? Ah não, você quer dar B. Tá entrando B? Parece que tem um no bomb. É, parece que eu vi do bomb também um tiro. Um passo. Faz um walk, faz um walk, faz um walk, faz um walk. Eita porra, vai morrer ai. Vai virar A, ele vai virar A, viu que tá os dois B. Olha lá. Ele tá fundo mesmo. Arma ruim da porra tio. Ele nunca nem viu. Ok. 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 Ok, ok. Ok, ok? Ok, ok. Ok. Ok, 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 ok. Não, vamos fazer um encontro. Vamos fazer um encontro. Pessoas, passaram um encontro. Não, não. Passaram a rampa. Não. Vamos fazer uma ferramenta. Vamos fazer um encontro. Oh, vocês estão me ouvindo de boa? O Miki? Estão ficando no meio do bagulho entro lá. Mais um fundo velho. Mais um fundo menos 85. Um fundo e um para B. Um fundo e um para B. Acho que tem um menos 85 para eu matei. Não, eu tinha dois. Eu tinha dois metros. Um fundo e um para B. 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 Mande uma arma aí, o Felipe. Primeiro a coach que eu compro. Não, compro no jogo. Ah, fundo velho. Tem que ser quatro no fundo. Só olha a porta do fundo pra ele e você olha pra esquerda, mundo. O moleque tá aí do seu time, precisa olhar aí. Olha pra sua esquerda. Esquerda, 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 esquerda. Vê se vem daí, ó. Aí, aí, ó. Aí, sai daí. Sai daí, sai daí. Deixa ele vir agora. Só um só. Só um, bota o meu só. Tá comendo ali, tá comendo ali. Para! Que isso, gente. É dois, bot. Nossa senhora, gente. É dois, bot. Tchau. 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 Varanda 1 Voltando na varanda, voltando na varanda aí Nessa esquerda, né? Nessa esquerda Varanda morto, velho, não tem mais varanda Vai pra B1 Fica aqui, ele tá varando Fica 1 pra B. Ah, tá fundo, tá fundo Tá fundo, tá fundo Entrando fundo Tinta Ahahahahahahaha Fica Ficou 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora o senhor tá com a cara Já dentro se ele é melhor Puxando aqui Puxando aqui GG GG